O Fluminense agiu rápido depois da perda de Mariano, que fechou com o futebol francês. O clube anunciou nesta quinta-feira a contratação por quatro anos do lateral-direito Bruno Vieira, que estava no Figueirense. Bruno foi o terceiro melhor lateral do prêmio Crack Brasileirão. Por falar em Figueirense, uma grande polêmica foi criada nesta quarta-feira na cerimônia de apresentação dos novos uniformes do clube. Todo o problema está na segunda camisa destinada aos goleiros. A direção garante que se trata de alguma variação do verde, mas a torcida considerou isso aí azul mesmo. Ou seja, da mesma cor do rival Havaí. Resultado, a direção já anunciou que vai trocar o modelo para evitar polêmicas. Essa camisa o nosso goleiro jamais vai usar. Então vai mudar. A camisa de goleiro do Figueirense não vai ser azul. Ainda falando do Figueira, já está certo que o atacante Somália não vai ter contrato renovado. Ele vai disputar o Carioca pelo Boa Vista de Saquarema. De Florianópolis para Salvador, terminou o imbróglio que impedia que o presidente Marcelo Guimarães Filho assumisse seu segundo mandato. Durante as eleições, um oficial de justiça apresentou uma liminar suspendendo as eleições por irregularidades no Conselho Deliberativo. No entanto, a liminar foi cassada. Assim, Marcelo Guimarães fica à frente do Bahia por mais três anos.